Hoje, o Atlético vai ficar de olho em Ibagué, mas tem informação de bastidores também, porque o Hulk foi julgado. Cláudio Rezende tá aqui pra trazer tudo pra gente, tudo para o ouvinte da Itatiaia. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Emerson Romano. Boa noite, Alexandre Simões. Aqui nos acompanha na turma do Bate-Bola. Véspera de mais um jogo importante do Galo na Libertadores da América. Vale classificação antecipada pras oitavas de final. E hoje pela manhã, o Hulk teve uma agenda cheia. Primeiro ele foi pra cidade do Galo, teve treino. O julgamento do Hulk seria o primeiro da pauta, o que informou o nosso colega Wellington Campos, lá direto do STJD no Rio de Janeiro. Mas o próprio Atlético pediu para que deixasse o julgamento dele um pouco mais pra frente na pauta, até o Hulk acabar o treinamento. Os auditores do STJD. Quem quiser acompanhar, logo depois da turma do Bate-Bola, que você vai lá no canal do YouTube da Itatiaia, tem essa sabatina, né? O Hulk respondendo as perguntas dos auditores do STJD. Ele poderia, Romano, pegar de quatro a doze jogos de suspensão pela denúncia da Procuradoria do STJD. Mas foi de lavada. Foi cinco a zero favorável ao Hulk pra que ele fosse absolvido. E o Hulk, logo depois que ele participou do julgamento, ele estava aguardando o resultado. Foi pra entrevista coletiva. E a gente fez, logicamente, perguntas pro Hulk sobre o jogo de amanhã. E ele respondeu sobre essa participação dele. Ele fez questão de participar do julgamento. E, lógico, aliviado, né? Explicando o que aconteceu e ele ficou até surpreso de ter sido denunciado. Fiz questão de participar por quê? Falei assim, ó, eu já tenho, acho, 15, 16 anos como profissional. Se você puxar todo o meu histórico, eu nunca fui expulso por agressão. Eu sou muito competitivo. Eu sou muito competitivo. Eu busco sempre dar o meu melhor em cada jogada. Mas ser agressivo, nunca eu vou ser agressivo contra ninguém. Então foi uma surpresa pra mim. Quando eu recebi a notícia assim, o Hulk é julgado pelo STJD e tudo. Então olhei assim e falei, poxa, mas como assim? Não entendi. Será que o árbitro colocou alguma coisa na súmula? Será que alguém falou alguma coisa? Será que alguém achou que eu falei alguma coisa? Eu fiquei sem entender. E depois que eu fui mais profundo da história, eu fiquei realmente muito surpreso, né? Mas pronto, tá lá a imagem, né? Acho que a justiça tem que ser feita. Teve o árbitro na hora que viu o lance. Tinha vídeo, o árbitro de VAR também de vídeo, que analisou o lance. Em nenhum momento falaram que era pra execução. O árbitro não colocou na súmula. Eu, inclusivamente, conversei com o adversário nosso lá. Quando ele caiu, eu falei assim, poxa, irmão, não tem necessidade disso. Eu nem te agredi. Ele falou assim, não, mas é natural do jogo que você cai acima, né? Pra ver se o árbitro expulso. Eu falei assim, mas não tem necessidade. E acabou a conversa pronta e logo de imediato ali tava tudo bem. É situação de jogo, mas quem conhece de futebol sabe que nunca fui pra agredir o atleta ali, né? Mas essa justiça tem que ser feita. Porque se eu amo jogar futebol, eu não quero ficar sem jogar. É, o que o Hulk não queria é ficar sem jogar, né, Romano? Ele explicou aí que não entendeu o motivo depois. Já tinha árbitro, tinha VAR no jogo. E aí a turma foi tentar arrumar aí uma suspensão pro Hulk à procuradoria. Já recorreu, vai recorrer. Vai pro pleno. Mas o Atlético tá muito tranquilo, né? Sua defesa de que não vai dar em nada. E o Hulk segue livre no Campeonato Brasileiro, o que é muito importante. Mas ele mesmo disse aí, Romano, que não entendeu muito essa denúncia porque foi lance de jogo. Ele não entendeu a denúncia e eu não entendi a postura de quem denunciou. Ó, Alexandre Simões, quem denunciou o Hulk voltou pela absorvição. Não entendi mais nada. Boa noite. Boa noite, Romano. O relator, né, quer dizer, o cara que tinha que... O cara vai e volta pela absorvição. É um cenário perigosíssimo que poderia se criar no futebol brasileiro. Porque o Hulk já tinha sido julgado. Então, não faz o menor sentido o STJD levar adiante esse tipo de situação. Isso acontecia quando não se tinha o VAR. A gente tem casos famosos aí de jogadores que foram punidos por agressões no jogo sem o VAR. Aí, ok. Mas num jogo com o VAR, a decisão cabe aos atos. E o que mais me deixa, assim, abismado com a situação, o Romano, é que aos árbitros não aconteceu nada, né, Clóvis? Não. O árbitro de campo, que é o menos culpado, que é o Sávio, né? Sávio Pereira Sampaio, continua pitando normal. E o Divide é o Carioca. É o Rodrigo Nunes e Sá, que inclusive foi o mesmo do árbitro de vidro daquele jogo do Bragantino, né? Que ele chamou o árbitro e ele achou que tinha sido gol legal para o atleta, pênalti, né? Isso. E aí ele chamou o árbitro, ficou meio confuso ali, mas os dois estavam pitando normalmente. Esses, sim, eles precisavam ser julgado. Se o STJD acha que era lance para cartão vermelho e pode achar, tinha que punir os hábitos, ou pelo menos julgar os hábitos. Não o atleta que já tinha recebido a punição em campo, que foi o cartão amarelo, que o árbitro de vídeo de campo acharam que era o que valia. Então, quer dizer, isso aí é uma situação lamentável, foi feita o Justiça e concordo com o Cláudio. Isso aí no pleno não vai dar em nada, até porque seria uma coisa absurda. Eu só queria entender a cabeça do relator. Denunciou e depois votou pela absolvição.